O tema que nós vamos discutir agora é mercado. Esse é um dos temas mais importantes para quem trabalha com produção e comercialização. Mercado pode ser classificado como sendo um ambiente onde você possa trocar mercadorias. Talvez essa seja a definição de um dicionário. Mas para quem trabalha com comercialização, mercado é toda e qualquer coisa, vamos chamar assim, que possa ser consumida, que possa ser comercializada ou qualquer ambiente onde isso possa acontecer. Uma rua, por exemplo, pode ser considerado mercado tanto quanto um supermercado. Mas por quê? O supermercado é um exemplo clássico de mercado. Mas a rua também é um mercado. Existem pessoas consumidoras na rua. Para quem transita nas grandes cidades, já viu vários ambulantes vendendo mercadoria na rua. Por quê? Porque ali é um mercado. Ali passam pessoas com capacidade de compra, com necessidades, inclusive. Então, se a gente compreender bem o significado dessa palavra e desse contexto, a gente compreende bem e melhor o nosso papel como produtor. A agricultura familiar, por exemplo, ela atende a todos os mercados que vocês possam imaginar que existam em nosso país. Mercados do tipo sociais, mercado A, B, C ou D. Mercados do tipo atacado, varejo, mercados mais sofisticados, menos sofisticados. Ou seja, a agricultura familiar, produtora de alimentos, ela consegue atingir todos os mercados, como produtora. Mas como comercializadora da própria mercadoria. Para qual mercado? Para qual mercado a agricultura familiar fornece? Todos, como já foi dito. Mas não por ela. A agricultura familiar tem uma dificuldade grande, por exemplo, de atuar nos mercados mais sofisticados. Ou mercados de poder aquisitivo mais alto. Por quê? Porque esses mercados, eles têm níveis de exigências maiores. Eles, inclusive, exigem que o produto tenha um nível diferenciado de classificação. E por essa razão, eles pagam mais por isso. Os mercados atacadistas, por exemplo, são mercados menos exigentes. Mas, eles também têm suas peculiaridades. E a gente precisa conhecê-las para a gente poder atuar neles também. O mercado mais popular, esse da feirinha, esse de rua, também é um mercado que tem suas especificidades. Ou seja, no momento que a gente compreende cada um desses mercados, e na hora que a gente faz a escolha de para qual mercado nós vamos atuar, a gente consegue planejar, a gente consegue trabalhar melhor a nossa retaguarda. Tanto a questão da produção, quanto a questão da comercialização em si. Se nós vamos trabalhar com o mercado mais exigente, nossa produção, nossa comercialização tem que corresponder a isso. É óbvio que a gente tem condições de, se atender um mercado mais exigente, atender todos os outros. E isso está dentro de um tema que nós já conversamos, que se chama planejamento. Portanto, conhecer bem o mercado que você quer atuar é fundamental para que você possa se organizar, para que você possa se preparar como produtor, como organização, porque todos esses mercados já são atendidos pela agricultura familiar. Todos esses mercados têm produtos da agricultura familiar neles. A gente precisa saber se é a agricultura familiar que está efetivamente ou diretamente atuando nesses mercados. Claro que não. A gente sabe que existem as empresas, os atravessadores, os intermediários, certo? Mas se essas empresas, se esses atravessadores, se esses intermediários conseguem atender a todos esses mercados, por que a agricultura familiar, dona da mercadoria, não conseguiria? Então, isso tem a ver com o nosso nível de planejamento, o nosso nível de organização. E é por esse debate que nós estamos trabalhando esses temas, para que a gente possa evoluir e debater ainda mais sobre esses conteúdos, para que a gente possa fazer exatamente a mesma coisa que esses fazem para atingir esses mercados.